Irritado com um repórter que fez uma pergunta que não sai da boca do povo. Será que o Náutico vai fazer um arrumadinho com o Santa Cruz? Não se fala em outra coisa nos aflitos. O Náutico vai ou não abrir o jogo para o Santa Cruz? O assunto já tirou do sério o técnico Givanildo Oliveira. Ele chegou a discutir com um jornalista que ousou fazer a pergunta. Não se pode chegar para um homem, para um profissional e perguntar se vai entregar um jogo. Isso é mesmo que levar uma tapa, é mesmo que chamar você de safado. Certo? E eu não sou. Se o treinador se irrita, a torcida admite que a possibilidade. Abrir totalmente, mas deve jogar aquele joguinho morno, 1x0, 2x1, mas deixa o Santa Cruz ganhar o turno, é melhor para a gente. Nós preferimos o Santa Cruz, agora concordar que o clube vai entrar para abrir, isso jamais. Não tem esse negócio de abrir não. Quem está fazendo essa sacanagem que eu chamo, é o time do esporte para forçar o Náutico entrar em campo para ganhar o jogo de todo jeito. O Náutico apenas vai descansar alguns jogadores para começar o segundo turno, querido. Apenas isso. Chau, chau, rubro negro. Toda esta confusão começou depois do clássico contra o esporte. O Náutico perdeu o jogo e as chances de conquistar o primeiro turno. Mas ainda pode atrapalhar os planos do Santa Cruz se vencer o jogo deste sábado. Diretamente interessado no resultado dos afetos, o esporte fez a provocação no placar. A torcida ao Virrubra pode até ser solidária ao Santa Cruz, mas quem vai estar em campo nem cogita a possibilidade de entrar para perder. O torcedor às vezes age com o coração e não com a razão, mas a razão faz com que a gente entre dentro do campo para dar o melhor de si. E para quem pensa que para o Náutico vencer ou perder a esta altura do campeonato não faz diferença, os jogadores lembram que há um bom motivo para buscar a vitória. Num possível terceiro turno, os pontos do primeiro vão ser todos computados para uma possível classificação. Então, por isso que nós vamos entrar em campo com tudo, buscando sempre a vitória. Então é melhor o Alvirubro pensar duas vezes antes de torcer para perder.